Começa agora o Sincor em Notícia. O Sincor São Paulo promoveu um fórum online com a imprensa especializada no setor de seguros e com a participação do presidente da FENACOR, Armando Virgílio. Na ocasião, Virgílio e o presidente do Sincor São Paulo, Alexandre Camilo, falaram sobre os últimos acontecimentos no mercado, com destaque às decisões recentes da Susep que afetam os corretores. Com a publicação da Circular 605 de 2020, a Susep estipula novas regras para a guarda de documentos que entram em vigor a partir de 1º de julho. Para orientar os corretores de seguros, a assessoria técnica do Sincor São Paulo destacou os principais tocos que afetam a categoria. Acesse o portal e confira. Após negociação da Convenção Coletiva de 2020, o Sincor São Paulo e o Sindicato dos Securitários de Ribeirão Preto firmaram um reajuste de 4,48% sobre salários dos profissionais que atuam na corretagem de seguros. Os valores devem ser aplicados a partir de abril. A Unicincor e a Conhecer Seguros fecharam parceria com a Metas Intertreinamentos para oferecer aos profissionais uma trilha de finanças. Estão disponíveis sete módulos totalmente gratuitos e online sobre investimento, tributação, cenário econômico e muito mais. Os treinamentos fazem parte do programa de cursos para certificação CPA 20. A gratuidade fica disponível até o dia 30 de junho. Vale a pena conferir mais essa oportunidade de capacitação. E as notícias completas da semana você confere no portal do Sincor São Paulo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto